Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com o Capitão da Indústria e eu estou falando para vocês que o jogo está maluco, vocês não estão botando uma festa, vocês estão achando que eu fico inventando os negócios, olha aqui o que está acontecendo, olha aí, do nada agora os caminhões, opa, isso aqui não era para ter colocado, do nada agora os caminhões estão tentando chegar aqui, olha aí, Fala para mim, faz algum sentido? Não faz sentido nenhuma, isso aqui está maluco o jogo, está completamente maluco, vou copiar isso aqui para cá, pronto, tem várias estruturas que apareceram isso aí, estruturas que não dá para chegar, que apareceu isso, mas parece que agora está de boa, eita, o que está acontecendo aqui? Olha, eu parei de extrair o ouro, na verdade, eu removi aqui o negócio, olha aí, pode se enfiar nessa montanha aí meus filhos, e vocês pararam por quê? Qual o motivo de ter parado? Cadê os caminhões de vocês? Não, não pararam não, a descida como é que está? A descida voltou a acontecer, rapaz, olha aí, eu falei quanto? 100 anos, né? Inocente mesmo, tá, aqui está de boa, já encheu de novo aqui o reservatório, ok, a situação aqui como é que está, beleza, aí, vai começar a acontecer alguma coisa aqui já já, ó, já estão na terceira fiada já, ó, demorou 50 anos para sair da primeira, deixa eu dar uma olhada como é que está a minha areia, Hum, só tem isso aqui, por que que só tem isso? Entende, entupiu aqui o, é, não era mais para estar pegando daqui, né, e acabou a areia já, e aqui também, aqui é linha reta, ó, por que que eles furaram aqui? Aqui eu acho que não vaza não, né, se vazar já já a gente vai descobrir, é, o problema aqui é que não tem para onde ir, vou colocar aqui, ó, levar para cá, trazer isso aqui até aqui, Aqui eu coloco um armazenamento do grande, putz, vou gastar meu unit, tá bom, vai, e aqui vamos começar a espalhar o material, pode despejar aqui tudo, e aí, putz, pegar um dos grandes, né, quem é que está com muito dos grandes aqui sobrando? Essa torre aqui é do ferro? É, pode tirar um aqui e põe para cá, deixa ele específico aqui, ó, só descarregando, aqui vai ser pedra, manter vazio, pronto. Acredito que isso resolve o meu problema, eles voltam a pegar a areia aqui, aí, beleza, tem bastante areia para tirar. O caminhão daqui, será que ele está com o material dentro? Tá, por isso que ele está travado aqui, ó, só jogar fora. Ô, onde você vai? Não é você não. Ih, caramba, cadê? É esse aqui, ó, aí, pronto, certo, tudo resolvido para lá. Retirada de carvão está de boa ainda, o carvão está travado em 41k aí faz um tempão, né? O Frank está trabalhando, ok, agora vamos focar aqui, ó, botar esse cara para funcionar. E ainda faltou as saídas, né, faltou as saídas disso aqui. Começar a apagar aqui? Vamos lá, vamos apagar o meio, essas tubulações aqui. Eu tenho 37 ainda, essas daqui também, essa daqui, bora vai, hein? Apaga essas daqui também já para finalizar. O retorno e essas esteiras aqui, beleza? Meio filtrante já estão entrando já, só que tem que chegar aqui. A salmoura acho que não precisava de saída, né? Apesar de eu ter colocado aqui, eu acho que não vai ter saída da salmoura. Certo mesmo, ainda tem uma entrada de salmoura, eu acho. Então, para que a coisa aconteça, eu preciso desse pedaço aqui. Eu preciso que entregue pelo menos esses dois aqui e conclua... Esse é do lixo, né? Tá, vamos agilizar a entrega. Aqui, aqui, aqui e aqui. Aí eu vou pagando os canos, que é mais barato. Os transportes, né? Beleza. Beleza, nesse episódio aqui, isso aqui tem que funcionar. Esse aqui também tem que acelerar a construção. E aí, o lixo vai começar a vir por aqui, né? Vou colocar outra saída de lixo aqui. Vai ficar mais ou menos nessa reta aqui, ó. É, não vai dar para passar muito bem por aqui, mas a ideia é que o lixo chegue aqui. Entrega. Transporte de resíduos. Vamos ver se eu consigo chegar lá, pelo menos razoavelmente, né? Acho que assim vai, ó. Vem aqui, aqui encaixa, aqui. Tá ótimo. Para mim tá ótimo. Entregou. No caso aqui, eu vou precisar de duas, né? Como é que tá a minha produção de lixo? Tá saindo razoavelmente lento aqui. Aqui saiu bastante. Beleza, ó. O lixo já começou a ser entregue. E aí vamos continuar pagando para que as coisas aconteçam. Nem tudo isso aqui vai funcionar, né? Não pode esquecer que a maior parte disso aqui vai estar pausado. Esse início aqui vai estar pausado, ó. Por enquanto eu vou trabalhar só com quatro. Vamos pagar isso aqui. Quanto custa? Treze. Tá, pode pagar. Pagar essas tubulações. Isso aqui eu tenho que pagar, né? Vamos ver quanto dá aqui. Dezoito. As tubulações. Pagar. Aqui também. Aqui também. E aqui atrás também. Beleza. Aí fica faltando esse aqui. Tem que acelerar. Bom, na verdade aqui tudo tem que acelerar, né? Aqui eu estou pagando o que vai sobrando o dinheiro. Mas aqui tudo tinha que estar acelerado. Quero ver a água voltando em grande quantidade para o assentamento. É isso que eu quero ver. A gente quer ver esse negócio funcionar. Tá. Aí para começar a produção aqui de verdade, assim que virar o mês, eu vou pagar esse cara aqui, ó. Boa. Voltam essas tubulações aqui. Depois que eu ver que está tudo funcionando, tudo certinho, aí eu vou criar a BP, tá? Para colocar na pasta. Beleza. O lixo já está sendo acumulado aqui. Vamos pausar esse aqui. Só para o lixo já ir para lá, certo? Agora o lixo sai tudo daqui, ó. Uma esteira só por enquanto está dando conta, mas depois nós vamos colocar duas, né? Depois por quê, Marcelo? Por que você não põe agora? Acho que eu não consigo sair por aqui. Montanhinha braba, hein? Aí, consegui. Pronto. Encaixa aí. Encaixa aí. Mas está zoando que não encaixa. Está muito perto. Ué, encaixou. Encaixou no primeiro. Beleza. 5.8 para fazer essa esteira. Ó, agora foi, hein? Isso aqui eu posso pagar? Não, nem preciso. Ah, isso aqui é o quê? Ah, água salgada. Boa. Não sei se esses caras não funcionarem, atrapalha tudo, né? Vamos pagar os três aqui e a gente volta pausando. Acho que foi, né? Só vai começar quando tiver cloro. Então vamos pagar isso aqui e determinar que mantenha cheio isso aqui de cloro. Vamos até colocar sub alta, trazer esse cloro para cá rapidamente. Lembrando que vai ter uma sobra boa aqui de... De gás natural depois, né? Não agora. Metade dessa aqui eu posso pausar. Ainda tem 322, trabalhador. Tem que chegar o cloro aqui, né? Para chegar o cloro aqui. Vamos liberar a entrega da salmoura aqui, ó. Manual. Será que ninguém vai entregar, não? Onde é que eu tenho o cloro? Ó. Eu vou pôr a outra esteira aqui. Vamos fazer a entrega rápida. E eu vou pausar agora a biomassa. Só para a gente ver o que acontece. Pausar a biomassa. Caramba, já tem 2k de lixo aqui. Hum, na verdade eu não vou precisar. É, eu não vou precisar porque a queima do lixo aqui já vai gerar o vapor. Já está gerando já, inclusive. Passou na turbina. Ok. Opa, subiu fumacinha branca. Temos um start, hein? Produziu salmoura. Produziu cloro. Garoto. Até agora eles vieram entregar, né? Agora que não precisava mais. Temos um loop já garantido. Epa, o que aconteceu aqui? Eita. Saída do enxofre. Ih, rapaz. Onde é que é a saída disso aqui? O meio aqui. Esqueci de tirar o enxofre. Ah, ainda bem que dá para tirar aqui. Ufa. Putz. Vou puxar para cá. Tá, espera aí. Isso aqui já pode tirar tudo, né? Se eu desconstruir esse cara aqui e pagar para tirar daqui o cloro, o cloro já vai para lá, né? Custa 28. É, já era isso aqui tudo, ó. Isso aqui tudo já era. Pode tirar tudo. Isso aqui também. É que a água dessas fazendas vinha daqui, né? Não vem mais. Tirar essas fazendas daqui tudo. Acabou. Acabou, acabou. Acabou isso aqui. Chega. Chega dessa fuleiragem. Vai encher, ó. Caramba, muito rápido, mano. É... Ah, eu preciso tirar daqui o enxofre. Urgente. O certo mesmo era eu processar esse enxofre, né? Quanto custa para tirar essas coisas daqui? Tá, dá para apagar. Certo. E aí vamos colocar aqui um armazenamento a granel para tirar o enxofre daqui, porque está embaçado. Já apaga. Já puxa para cá, já. Perfeito. Pronto, gente. Resolvido. Desesperador, hein? Esqueceu o enxofre. Nice. Esse enxofre aqui, manter vazio. Eu consigo pagar para tirar o cloro daqui já, mas nem precisa, né? Eles estão tirando já. Eles estão tirando tudo daqui já. Meios filtrantes. Isso aqui eles não vão tirar, não. 66 só. Está funcionando. Vamos olhar? Vamos olhar? Ó. Já abaixou aqui. Então toda a água. Isso aqui já não existe mais. Ó, esse cano aqui, ó. Quero que levava o esgoto para lá. Perfeito. Vamos ver como é que está a saída da salmoura agora. No caso, tem que estar sendo processada sem parar aqui, ó. E tá, ó. Está vendo? Toda hora zero aqui, ó. Olha lá. Perfeito. Tem um combinho aqui que eu estava pensando aqui que parece bacana. Que envolve o eletrolisador 2, né? Porque ele tem a receita aqui de água por oxigênio e hidrogênio. E tem também a receita de... Como é que é? Que sobra água, né? Na receita do gás natural. Onde é que fica? Fica no craqueamento aqui, ó. Aqui, ó. Gás natural mais oxigênio gera diesel e 6 de água. Ó. Essa receita aqui, ó. E essa... E aqui, ó. Vai... Oxigênio. E na do craqueamento, usa o oxigênio, né? É, usa 18 de oxigênio. Dá pra fazer um combinho aqui, hein? Porque sai exatamente 6 de água, produz 24 de hidrogênio. E aí, hidrogênio mais dióxido de carbono. Olha só isso aqui. Hidrogênio com dióxido de carbono. A gente produz gás natural e água. E aí, essa água retorna pro loop. O gás natural vira combustível. Mano, é um loop fechado isso aqui, viu? Dá pra pensar isso aqui já pra fazer uma gambiarra já bem bacana. Porque o consumo vai ser elétrico. E pelas contas aqui de cabeça que eu tô fazendo, batendo o olho aqui, é bem positivo. Vou mexer com isso aí logo mais. Por enquanto, tá tudo funcionando aqui. Tá, cada um desses caras aqui processa 144. Bom, vamos ver o retorno da água, como é que tá. Esse duto tá cheio e esse duto tá cheio. Água. Aleluia, gente. Ufa. Mas tá dando umas falhadas, hein? Qual que é o motivo dessas falhas? Vamos colocar um buffer? É que aqui não cabe, né? Preciso ainda ajeitar aqui. Mas tá ótimo, já. Aliviou boa parte aí. A comida tá marcando 6 meses ali, tá? Mas é porque o que eu tenho de comida no mercado é o que sustenta essa galera aqui. Aqui, ó. Tá cheio de pão, ó. E isso daqui é referente a 6 meses de comida. Esses 800 pães aqui e mais o restante que tá aqui, né? Guardado. Vamos dar aquele boost na agricultura só pra ver qual é que é? Só um pouquinho? 4,5, ó. Gasta. Quero ver como é que vai se comportar isso aqui, ó. Com esse boost. Agora nós estamos falando aqui de quase 20, ó. E agora nós vamos ver essas galinhas começar a ser abatidas. Ó como é que tá a produção de bens domésticos. Tá perfeito, ó. Incessante. Caramba, que limpeza, hein? Que limpeza. Ok. Aí essa área aqui, a gente pode brincar daquele combo que eu tava falando, ó. Porque tá vendo? Já tá começando a sobrar aqui, ó. O gás natural. Isso aqui é sobra, né? Porque tem uma prioridade. E ó, aqui também, ó. Começando a sobrar terra já também. E aí sobrou essa área aqui na frente. Putz, esse cara ficou muito bom, mano. Isso aqui ficou bom demais. Putz. Nem precisa de todos esses aqui ligados, né? Pode pausar. Acho que... Quantos estão funcionando aqui? Isso aqui tudo também morreu, né? Isso aqui tudo já era. Acabou. Acabou. Ó. Que bonito. É disso que o povo gosta. Tchau. Aí, vamos lá. Bom, vamos aproveitar esse... Ó. Sobrando água. Hum. Essa falhadinha... Mano, tá muito positivo o meu unit agora. Por causa da água. Tá extremamente positivo. Mesmo com o impulso agrícola, tá subindo, ó. E aí vocês vão ver agora começar a subir. Ó. É isso aqui, ó. Vocês vão ver agora começar a subir um monte de alimentação animal, ó. Porque vai começar a sobrar trigo aqui das produções. Já, já tá lotado essas esteiras aqui. É isso que o Marcelão tava buscando desde o início. O impulso agrícola. Isso aqui tá certo. Isso aqui tá certo. Isso aqui vai morrer depois. E aí vamos dar uma olhada nesse lixo aqui agora, ó. Eu tava trabalhando com dois lá, né? Eu vou pausar mais um aqui só pra ver o que acontece. E a gente vai ficar aqui perto. Ó aqui, ó. A água sobrando, ó. Você é doido isso aqui? Você... Me respeita, pô. Tá. Vamos só fazer um loop só pra ver como é que fica. Vou colocar uma unidade de craqueamento aqui, ó. Os caminhões nem precisam passar por aqui. Vou colocar uma unidade de craqueamento aqui. A receita dela vai ser essa aqui, ó. Pera aí. Vamos colocar um pouco mais pra cá. A receita dela vai ser essa aqui. Então, precisa entrar... Vamos virar ela pra cá. E espelhar ela. Certo? A prioridade do gás aqui já tá pro lado de lá. Agora vamos pegar isso aqui e trazer pra cá. Aqui eu tenho a entrada do gás. Aí, como eu falei... Vamos ver como é que fica um loop, tá? Só pra eu evitar ficar fazendo mão de conta desnecessária. Certo? Vai sair o oxigênio. 24, 18, 36. Nessa brincadeira vai sobrar combustível aqui. Dessa forma. Certo? E aí eu preciso da entrada da água. E ela pode ser... Aqui, né? Qualquer uma dessas águas aqui serve. Porque sempre vai estar sobrando. Só aqui. Só pra gente fazer o teste. E ainda tem uma sobra de hidrogênio aqui, né? Mas aí o hidrogênio... Qual que era o loop mesmo que eu tinha que fazer? É... Com o hidrogênio... Eu vou combinar ele com o dióxido de carbono que tá saindo daqui, ó. Pera aí. Tem que colocar aqui uma... Aqui é um teste, tá? Pra gente ver a eficiência desse troço. Então eu nunca lembro de eu estar aqui em usina química. Vamos colocar ela mais ou menos aqui. A receita... Essa receita eu nunca usei, tá? Essa receita aqui eu nunca usei essa receita. Só vou ter que trocar aqui porque tem que ter uma prioridade, né? Vamos colocar aqui um distribuidorzinho. Bala. Aí vai sair daqui a água que vai vir pra cá. Mas a prioridade de entrada é aqui. O hidrogênio sai daqui pra cá. E o CO2... Não consigo tirar o CO2 daqui? Consigo. O CO2 sai daqui pra cá. Certo? E a gente para de torrar CO2 aqui, ó. Tira a receita do CO2 aqui. E vamos pagar tudo. Tem o retorno ainda aqui do gás natural, né? Vou colocar aqui. Só pra ver, tá? Só pra ver como é que vai se comportar esse troço aqui. Vamos ver. Apaguei. Me parece que tá chegando água aqui. Ah, não. Não tá. Tá faltando água aqui, ó. Tem fazenda que não tá recebendo água. Essas todas estão. É... É porque é o seguinte. A chegada da água aqui... Hum... Hum... Ah, não. Tá certo. Ela vem por aqui. E ela tem que chegar aqui, ó. Então não tá chegando água nem aqui, nem aqui. E do outro lado também não. Então a gente aumentou a produtividade. Mas o consumo de água... Vamos fazer agora aqui um decreto de água agora. Só pra ver qual é que é. Economia de água... Vamos fazer o máximo. Assentamento e fazenda. Vamos ver como é que tá se comportando isso aqui. A saída do gás natural... Ah, tem a saída da água aqui, ó. Que encaixa junto com essa. Eu nunca pensei que eu ia usar essa receita aqui, ó. A gente tem uma sobra absurda de hidrogênio no jogo. E de CO2 também. Né? Porque normalmente o que se faz com o CO2 no late game? Enfia ele pra baixo da terra. Né? É o que normalmente se faz. É... Converte em grafite. Né? E o que não usa do grafite... É... Geralmente mete pra baixo da terra. Né? Com a bomba de injeção de gás. Essa receita aqui eu nunca usei. É a primeira vez... Ih, cara. Minha manutenção 2 que parou. Pera aí. Deixa eu pausar o jogo aqui. Calma aí. Só manutenção 2 ter parado é sacanagem, né? Ai, acabou o aço. Não faz isso comigo. Eita. Eu não botei água pra voltar aqui, ó. Que perigo, hein? Dá um pouquinho de água pra cá. Pronto. Vai começar a quebrar tudo. O reator 3, ele usa manutenção 3, né? É. Ufa. Esse aqui tá trabalhando no 4X. E esse aqui tá trabalhando no 3X. E tranquilamente dando conta da Judite. Do stripping de água ácida. Tudo certo. Eu falei que tinha que queimar o... A... A amônia, mas eu tô maluco, né? Eu já tinha feito aqui já, pô. O sistema aqui. Né? Pra se caso sobrar amônia, ela vira nitrogênio e hidrogênio. E vai embora. E vai lá pra Judite. Aí, ó. O buffer de... Olha o tanto de... Como é que é o nome? De hidrogênio sobrando. Eu poderia até pegar e fazer essa mistura aqui, né? Porque isso aqui eu não preciso mais, ó. Tá? Papel, essas coisas aqui já eram. A única coisa que usa papel é na receita do... Da pesquisa. Só pra pesquisa o papel vai, ó. Mas nada. Então isso aqui, tudo aqui é... Virou saudade. E aqui a gente pode fazer... Aquela receita de queimar o CO2 com hidrogênio. Já tá até aqui a bichona já, ó. Tira isso aqui. Tira isso aqui. Calma aí que eu já voltei a produzir aço já. Calma. Olha lá. Tá vendo? Era água mesmo. Eu bati o olho e eu vi o que que era. De longe eu vi que era a falta de água nas... Aqui, ó. Nas máquinas de fundição. Como é que tá a água aqui? Ah, aí, ó. Falei pra vocês? Aí, ó. Resolvido. Vamos ver se tá chegando água agora aqui que eu coloquei economia. É. Agora chegou, ó. 157. 157. 157. 157. E onde não tá aqui é porque tá na entre safra, né? Calma aí que a manutenção 2 já vai voltar, gente. Aí, ó. Então, eu não tô conseguindo dar conta do consumo de vidro. Deixa eu fazer mais um aqui. Eu não consigo dar conta de consumir o vidro. E o vidro... A gente transforma ele em bens domésticos. Faz painel solar, né? Em larga escala, assim, seria painéis solares. Hum. Então vamos dar um destino pra esse vidro logo mais. Mas esse episódio aqui é o episódio do esgoto. Vamos ver como é que tá aqui a situação. Ó, tá sobrando combustível. Eles tão vindo aqui pegar, viu? Eu só não sei se o saldo é positivo. Que tá produzindo, eu sei. Então, o gás natural tá saindo daqui. Ele tá vindo pro craqueamento. Eita, entupiu a água. Aí para tudo. Hum. Tá, vamos fazer um teste aqui, então. Vamos fazer um teste aqui. Tira esse aqui. E tira esse aqui. Peraí. Vê está. Colocar aqui um armazenamento de líquido. Colocar ele aqui assim. Que aí eu plugo este aqui e este aqui. E aí volta pra cá. E paga. Pronto. Vamos ver. A manutenção 2 já voltou a subir, tá? Agora eu quero ver como é que vamos comportar esses buffers aqui. A prioridade de entrada é aqui, ó. Dessa água aqui. Então, vamos fazer o seguinte. Eu vou pausar esse cano aqui. Que eu quero ver como é que ele se comporta no retorno aqui, ó. Se ele é alto o suficiente em termos de água. É porque vai muito hidrogênio, né? Um desse aqui não dá conta de produzir esse hidrogênio. Agora tá falhando a manutenção 1. Mas tudo bem, meu buffer é grande. Mas o aço já tá indo pra lá, já. Eu vou... Peraí. É que vai aço aqui também, né? Na produção de... O que eu faço? Pauso esse aqui. Só pra estabilizar a manutenção. Acho melhor, né? Pauso esse aqui. Só pra estabilizar de novo aqui minha manutenção. Tive um probleminha aí. Esse barulho é chato, né? Pronto. Estão funcionando de novo aqui. Quer manter vazio. Tá certo. Tá certo. Esse aqui já não tá enchendo direito. Eu não consigo dar impulso aqui, né? A montadora robotizada 2 não tem essa receita. Deixa eu ver. Só confirmar aqui. É, ela não tem mesmo. Só tem receitas avançadas eletrônicas. Produção de aço. Como é que tá? Beleza. Enquanto tiver cheio aqui tá tranquilo. Sempre a manutenção assustando a gente, né? Ó, aqui eu mandei quebrar tudo. Aí esse duto de vapor aqui não vai ter mais. Porque a receita que eu vou usar vai ser essa. Eu não sei. Essa receita aqui, ela é mais pra queimar o CO2, né? Do que pra produzir mesmo. Ela é uma receita de... Pra gastar o CO2 excedente. A gente pode colocar a receita aqui de CO2 por... Pra produzir grafite. Essa aqui não tem mais. Como primária, né? E como secundária. A gente coloca essa aqui, ó. Do hidrogênio. Isso aqui sai fora. Pode pagar pra desconstruir. Isso aqui também sai fora. E esse papel aqui serve mais pra nada. Aí aqui nós podemos colocar... Um armazenamento 4 aqui pra disponibilizar. Vamos colocar ele aqui assim, ó. Pera aí que tá com a esteira errada. Caixa aqui e paga. Certo? Desliga a entrada. E a saída. Eu posso jogar fora. Já limpou aqui o lixo? Fala nisso? Acho que já, né? Não, ainda tem. Por quê? Porque falta sal. Toda hora eu parava. Vou trazer sal pra cá, né? É. Desse lado aqui, entupiou. O que tá faltando é água. Vai faltar muita água. É, pelo visto a gente vai ter que apelar pra caldeira. Beleza, estabilizou a manutenção de volta. Eita, sentamento cheio de lixo. Calma aí, pausei. Porque... Dois não dá conta, né? Tem que ser três. Pera aí. É algo errado. Não tá dando conta. O CO2. O CO2. Vou ter que liberar CO2 aqui de novo. Porque cada um desse aqui produz 72, pô. Tô maluco, né? Nunca. Só consome 36 aqui. É. Aparentemente nós estamos com saldo positivo aqui de água, tá? Porque esse cano aqui tá começando a encher, ó. Esse loop aqui é positivo. Ó, já tem... Já tá começando a parar água aqui dentro já. Vamos ver, deixa rolando. Eita. Logo agora. Pô, mas não deu tempo de... Vou processar esse lixo logo aqui. Depois eu pauso de novo, droga. Não, para de matar, meu povo. Pronto. Libera aí o lixo. Vai, pô. Libera, libera. Tem que trabalhar todo o vapor aqui pra... Pra dar conta. Ó, o gás natural tá diminuindo. Mas é porque também não tava produzindo lodo, né? Tinha dado uma parada. Beleza. Parou a infecção do assentamento. Como é que eles estão aqui? Ó, ele tá quase ligando aqui, ó. É, galera. O loop é positivo. De água ele é positivo. É lento, mas é positivo. Eita, a comida deu uma caída boa, hein? Ih, rapaz. Não é que acabou o pão mesmo? Peraí, tem uma coisa errada aqui. A varinha entupiu. Não tá chegando água na produção do pão. Calma aí, gente. Tem que fazer uma gambiarra aqui. Peraí, tem que tá... Essa água não pode voltar, não. Que perigo, hein? Engata aí e produz pão. Deu ruim. Será que eu consigo comprar um pouco de comida? Porque vai morrer muita gente de fome se eu não... Eu não tomar providência aqui. Eu preciso trocar... Cadê? Combustível por pão. Tudo que tiver de dinheiro. 780 pães. Acho que dá pra brincar, né? Beleza, voltou a produzir pão. Perigo, hein? Falta de água, mano. A gente vai ter que realmente apelar aí pra... Produção de água. Vamos usar essa área aqui mesmo, né? Mas é que aqui ainda cabem mais navios cargueiros. Estão tirando os pães daqui? Pior que não. Acho que tá vindo pegar agora. Peraí, se eu terminar um caminhão pra cá... Será que tá começando a sair pães de novo, né? Ah, estão trazendo pão pra cá, ó. Não, Zé Ruela. Aqui é fruta, ovos e milho. Carne, salsicha, tá. Aí, ó. A fome bateu, hein? A fome tá assolando o cidadão. O aço voltou a ser produzido. Tá bom. Manutenção. Tá ok também. É, agora a produção do pão voltou ao normal. Infelizmente foi uma faltinha de água aqui. Que era só ter feito o engate certo aqui, ó. Porque a água tem que primeiro ir pro pão pra garantir, né? E depois vai pras fazendas e depois vai pros frangos. Aí, dois meses de comida, beleza. É, funciona. Não tava aí no jogo à toa, né? É claro. Só até depois tem que ver um hate fechado, né? Tecnicamente a gente não precisaria do eletrolizador aqui, tendo em vista a quantidade absurda de hidrogênio que a gente produz. Nem precisaria do eletrolizador. Essas unidades de craqueamento, elas já ficariam por lá mesmo. E a gente conseguiria dar conta de todo o dióxido de carbono. Muito bom. Gostei. Gostei. Já temos com o que trabalhar aí no futuro. Ó como diminuiu o consumo de água com o decreto. Caiu pra 313 o consumo de água. E não faz nem sentido essa água aqui... Ainda tá vindo pra cá, né? Gastando água à toa aqui, ó. Essa água aqui é pra continuar indo pra lá, pras fazendas. Aí, ó. Coisa que tá faltando também, né? Já era pra ter desligado já isso aqui. É, ficou bem legal porque... É, não. Entupiu a salmoura mesmo, ó. Mas é porque entupiu o cloro. É, gente. É isso que tá acontecendo aqui, ó. E aí, aqui nós estamos falando de 24 vezes 6, né? 144. Dividido por 60. 3. Vamos fazer isso aqui urgente, ó. 3 descart aqui, que deu ruim. 1. 2. 3. Já apaga. Ih, rapaz. Não tinha unit. Descarte salmoura. E aí, um duto que vai até lá. Bora, meu filho. Cadê? Aqui, ó. Tem que encaixar aqui. Pior que eu não vou ter unit agora pra pagar isso aqui, né? Vamos liberar. E priorizar. Porque é mais importante que eu gaste o unit pagando esses 3 aqui, ó. Assim. Copia. E cola. Aí, beleza. Consigo pagar isso aqui? Certo. Pãozinho, resolveu? Resolveu. Aí, essa água que tá aqui. Vamos dar um destino pra ela. É... Puts. Pior que já tá... Bom. Depois que eu tiver unit de novo, eu esvazei isso aqui. Aí, já estão entregando aqui, já. Acho que já entregaram tudo, ó. 65. E aí, o unit eu vou usar pra pagar aqui. Pronto. Prioridade pro eletrolizador. Eu já tô cheio de cloro. E aí, o excedente vai pro descarte. Boa. Beleza. Ufa. Sufoquinho aí de leve, né? O lixo foi resolvido completamente, ó. E aí, agora o nosso objetivo... É a conquista. Né? Esse assentamento, ele vai esticar pro lado de cá. E aí, vai livrar toda essa área aqui, ó. Isso aqui tudo sai daqui, ó. Esse aqui sai daqui. Isso aqui sai daqui. Esse aqui sai também. E aí, toda essa área aqui vai ser a área de entrada de material. Comida. Lixo saindo. O lixo provavelmente vai ficar por aqui mesmo. A água vai vir pra cá, né? Nessa reta aqui. Tem um trabalhinho, mas... Aos poucos, tá? Mano, esse aqui ficou muito bom. Muito, muito bom. Nem precisa, né? De tudo isso aqui ligado, né? Isso aqui podia estar metade pausada. Tá gastando população à toa. Mas tem população sobrando? É... É isso, ó. É isso. Saldo positivo aqui na água. E se eu não usar o eletrolizador, é mais positivo ainda. É que ele fornece o oxigênio, né? Pra produção. Não é nem que ele é ruim nessa brincadeira, não. Porque senão eu teria que usar o separador de ar. Aí o oxigênio, ó. Tá vendo? As produções que tem oxigênio. Ah, é verdade. Quando libera o super vapor, libera essa daqui também, ó. Que é o reformador de hidrogênio. Com 18 de água e 12 de super vapor, a gente produz hidrogênio direto e oxigênio. Que aí eu acho que essa receita aqui comba melhor, né? Só que aí eu precisaria de super vapor. Mas a gente consegue produzir super vapor na caldeira. Aqui, ó. Na caldeira elétrica a gente consegue produzir 12 de super vapor. Aí seria uma caldeira pra cada reformador de hidrogênio. Transformando água direto em... Em hidrogênio e oxigênio. E vapor esgotado ainda, né? Na saídinha. Esse vapor esgotado vai pro... Mano, é muita receita. É muita combinação. Vapor esgotado vai pro desalinizador. E volta como água pro sistema. Cada 12 de vapor esgotado, a gente consegue fazer... 33 de água. E ainda sobra um pouquinho de salmoura pra ser descartada. É um loop positivo... Não, não é 12, não é 24. Então eu precisaria de 2. Pra um desse aqui funcionar. Aí seria 24, né? Seriam duas produções. É, não dá porque vai dar 36, né? Dá 36. Fica faltando um pouquinho de água. Mas aí o retorno do hidrogênio com... Mano, dá um loop complexo aqui. Mas dá... 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 Dá reggae aqui, viu? Dá uma brincadeira legal isso aqui. Beleza. Tá ótimo. Finalizar o episódio por aqui. Tá tudo estabilizado. A comida já tá sendo produzida de novo. Deixa eu ver. Tá, tá sendo produzida. Ok. As galinhas tão botando o ovo. Ok. Tudo certo. A gente se vê no próximo episódio. É, comida eu posso fazer aqui mais, né? Mas, é... Eu preciso de mais... Deixa eu tirar esse cara daqui. Mas realmente eu preciso de mais água. Não vai ter jeito. E aí esses combinhos aí do... Do hidrogênio aí tá me parecendo um bom caminho. Finalizar o episódio por aqui. A gente se vê no próximo episódio. Valeu. Falou. What's in the end? Again and again.